salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal do youtube rapaziada se liga no fuso e que está aqui rapaziada olha olha treta news aqui ó o fuso e que eu vou fazer vou guardar meu automóvel né vou ver se consigo pegar um veículo que está mostrando ali né sou besta agora sou nada mano deixa eu guardar aqui o prínio está ali dentro deixa eu ver se eu pego um automóvel que está mostrando os caras aqui salve rapaziada bom igual bombom bom igual bombom tá achando que é só playboy copacabana né eu isso aí rapaziada são doida que aconteceu aí estou de carreada tá acontecendo é corrida deu briga encontro encontro dos carros né aqui nossa cara eu adoro encontro de carro muito da hora o encontro de carro é massa fazendo dinheiro como a chubacá olha só o carrão em eu acho que esse encontro de carro tá mais pra encontro com jesus rapaz pessoa dorme assim meio da rua e vem de sair dormir na calçada aqui para é verdade né é verdade mesmo daí a falta de respeito com quem está dirigindo os uber trabalha é verdade a isso aí não pode não é tanta hora que o povo tomar sorte então mas ele decide de tomar é você pode respeito cara você pode respeito não não vamos ajudar a tirar esses carros daqui vão tirar esse carro daqui mano tudo bem aí chapa aí limpa tira tudo aí faz uma limpeza para nós vamos limpar os vamos vamos ganhar uma ai vou ganhar uma grana né vou ganhar uma grana né rapaziada opa aí rapaziada marca aí zé periquita tem um para pegar dinheiro hein tá vou ali já volto zé periquita acabou de trazer um já volto para trazer outro bozona rapaz vamos aproveitar e fazer grana ali rapaziada você é louca dinheiro cara eu tenho energético não para correr rápido não tem não por isso que é bom ter energético mano agora tem que ficar andando igual lesma aqui aí é foda bora para brilho tem que ficar e que tá dormindo doido oi 3803 doideira cara e e se carrego do outro lado aí e eu tô nem aí rapaz Dá uma chavinha, dá uma chavinha pro Zé aí Aí, já manda outra aí Já leva mais um Olha o brinde pra você aí, ó Fechou? Leva mais um, leva mais um Já o segundo, hein, já o segundo Deixa eu ali, deixa eu ali Vai, entra aí Fazendo de... Eita, esse carro, o senhor tá tudo bugado, hein Tá pegado fogo, é? Tá aqui? É, fica aqui, né Mano, nem pra que eu peguei essa urus aqui, meu mano Fechou, mano, fechou Só me devolve aí, desce, valeu Isso aqui eu pego Errei Isso aqui eu levo Três carros, rapaziada, três carros Cadê o brinde? O brinde saiu Cadê tu, brinde? Pronto, rapaz Deixa eu já te dar o urso aqui, rapidão Tem coisa no porta-malas aí Que tu vai pegar Já foi três veículos Leva lá Falta receber dois Aí, rapaziada Fizemos um dinheirinho Cadê tu, Plínio? Oxe, sumiu? Você é louca, hein, rapaziada Ali eu forfei Tem que ser rápido, se não Derrei uma chavinha, mas não tem BO, não Não tem BO O cara ali fez feio Me pegou de cima da moto É louca Tô aqui, cara No desmanche Deixou aqui? Cadê tu? Tá na onde? Uma garagem aqui no hospital Você tá perto do desmanche, cara Vem aqui pra cá Do desmanche aqui Tô a pé É, eu guardei o carro pra me furtar três carros aí Que teve um monte de tiroteio aí Acabei de pegar três carros aí na frente Falta receber dinheiro de dois automóveis Já recebi de um Passou voado Chegando Deixa eu passar o 40 do Honda Fechou Valeu Fechou, meu pitch Aí, falta do Falta do Supra, né? É, o P.A. já vai vir, Jani Fechou E aí, primo Consegue pegar um carro pra nós aí? Rapaz, não Tem um monte de furto aqui Eu tô cheirando Boa, cara Pega um carro pra nós Busca aqui em cima Então fica aí que eu tô indo aí Tô indo aí, tô indo aí Paz, hoje eu fiz a festa, hein É doido Tem um carro aqui que tá quebrado É? Pode pegar, uai Qual que é? É seu ou tá quebrado? É, tem um Jeep aqui quebrado É Mas esse Jeep aí acho que não dá de desmanchar, não Não presta Vê se o porta-malha tá aberto, tem alguma coisa Como que é a porta-malha aqui? É isso, sei É Page up Cuidado Vixi, ó Você aí tá liso Vou perguntar Ei, malandrade, eu queria pintar esse veículo aqui Fechou Só sai do carro aí Beleza Passa aqui o seu Passa aí, meu parceiro É nóis Satisfação Tamo junto, irmão É nóis Tô chegando, preto Tô chegando Peguei três automóveis aí, primo Um robozão Um Honda E Um Supra Celo Os donos dos carros chegou aí Sai daí Pegar um carro pra nós aqui Pra lavar essa grana, né? Cadê a BMW? Aqui Bora, Plínio Bora, né? Poxa, é que eu tava fazendo parkour Essa moto aí Essa moto aí Deixa eu ver Vê se não tem ninguém Não tem, Zé, mas tá trancada Entra no carro aí, é dele Ele falhou? Que que você não falou Minha moto, cacete Que que você não falou que era sua, doido? Falou É sua? É É dele Pega o P1 aí, Plínio Pega o P1 Pega o P1, Plínio Pega o P1, Plínio Não tem kit nem Eu vou levar aqui Será? Lá no hospital lá Vocês pegam a grana com ele Só tinha que ter kit Ó, é um rapaz Se eu fosse pra comprar um desse aqui E um daquele lá Eu comprava um daquele lá Bora, Plínio Mais um, rapaziada Aqui não tem choro, não E aí, peixe Pega aqui Ó, doido Caraca, passaram voado Passaram voado Fala Tá trancado o carro? Tá Vou esperar ali fora Ali Vou esperar lá É Pinta pra mim Pinta esse aí E vou Vou querer duas chavinhas Vou esperar ali fora Pera, espera aqui Pera, pera, irmão 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 Nossa, você deixou o carro? Deu, deixou o carro? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Fechou, tranquilo Tudo resolve Tudo resolve Lava aqui também? Dinheiro? Não, não Brinda do céu É, eu acho que eu nunca trouxe tanto carro igual agora É, drink, irmão Aquecei na rua aqui, ó Você quer fazer drink, meu parceiro? Valeu É o que, filho? Pinta a panela, mano Pinta a panela Pinta a panela Vou pintar, vou pintar É, nós Eu tô precisando de drink, doido Ô, só toma cuidado Não entra não Senão os caras matam Ah, fechou, fechou Poxa, o cara desconfiou Ia passar um golpe nele Tomar o dinheiro dele Ah, ele desconfiou Ele desconfiou, outro desconfiou Vi um bombado Igual o Will Preto, o que você acha da gente vestir de lutador? Que eu tô parecendo um lutador, tá? Essa roupa aqui é lutador Aí a gente chama os outros pra porrada É, pode ser também Eu, esses dias, chamei um monte de gente pra porrada Isso aí é lutador? Ah, você acha que não, doido? Você acha que não é que é lutador brabo, cara? Não tem um lutador mais lutador que eu Eu tenho uma arminha aqui, mas o Paulo Burro sumiu com essa Eu devo ter lá no meu carro Só tem essa faca aqui, ó Vamos ver se funciona, vem cá Se lá, esse trem da amostra, não, lá, se machuca Aí já sabe Ó, esse cara, moço Cadê minha grana, cara? Cadê minha grana, cara? Calma aí, já te trago, já te trago Deita, Prínio, deita, deita Que que é? Tá, mas que é pipoca, pipoca Uma arminha, pra mim eu mato todo mundo Eu não tenho, não, doido Eu posso explodir o carro deles? Brincadeira Brincadeira Não vai começar a explodir Eles não vão achar que é eu, viu Você é a doida aí? Vamos, nós temos que ir atrás desses Desses automóveis aí, doido Sim, sim Lavar logo essa grana Pra tirar o peso da consciência Tô com 250 mil aqui 250 mil dinheiro sujo, rapaziada Vai pegar muito carro, hein Cê é doido, filho Vem, meu parceiro Tô lavando só o carro aqui Lavando uma grana aqui Salve, meu patrão Cuidado, 10 minutinhos Que eu tô usando o Bel Que daí eu te contrato, beleza? É, nóis Que tranquilo Falou Vai se juntar com nóis, parceiro E aí, Gogoboy Tomar um trinquinho gostosinho Naquele pico Só nos furtos de veículo de luxo, meu parceiro Entendeu? Não é pra qualquer um, não Passport é 211, né? Valeu, meu rei, é nóis É nóis Caralho, os cara Pegaram 70 mil pra eles Bora, prínio Ele me mete mais uma vez Eu explodi tudo ali Cadê o parceiro nosso Tava na rádio Ó, doido Cadê o C, doido? Parceiro Era pra nós meter o pé ali, mano Eu mosquei E sabia de quem que era a moto Mas daí seguro que depois nós não iríamos poder voltar, entendeu? Ah, é Tem essa, né? Como que nós iríamos lavar o dinheiro ali? É, só se voltar Ficar uma modificação Continuar fazendo grana Esse carro azul parado aí Vai, Plinio Tô indo Tô sem chavinha Vamos lá comprar uma chavinha Vamos lá comprar Nosso cara tá lá, será? Aê, é que tava conversando aqui nos caras Que eu levei um produtinho, sabe? E aí, tá na onde agora? Vou lá no... Nosso roxo Oi, tem que comprar um celular pra mim também Bora dar junto, doido Guarda essa... Guarda essa... Essa moto Oi, eu não sei porque eu tô sem celular, viu? Não entendi porque eu tô sem celular Acabei de te dar um... Vamos... Demorou, demorou Vamos comprar a chavinha em outro lugar ali Ah, a pipoquinha tá fora de área Eu ia ligar pra pipoquinha Eu tenho contatos aqui, contatos Só vou numa amiga minha ali, rapidão Pegar um... Ela tem namorado? Cara, eu vou descobrir agora Aí eu que falo É bom Oh, seus ideias baixinhas, seus safados Cês já tão aqui há muito tempo, né? Cê tá querendo no carro Ah, calma aí, calma aí A bagunça aí, rapaziada Porra Pô, o cara atirou primeiro, véi Pô, o cara atirou primeiro, véi Guarda essa faca Arma na mão Arma na mão O cara me matou, véi Aí, rapaziada Pra esse vídeo não ficar muito grande Vou ficar por aqui Espero que vocês deem seu like Se inscreva no canal Compartilha pra aquele amigo seu que curte Seja um vídeo de GTA e RP Fechou, rapaziada? É nóis, tamo junto É nóis, tamo junto